Eu, na live hoje do dia 10, eu tive alguns problemas de conexão, então resolvi fazer essa canção em homenagem ao mês de junho, esse arranjo que eu fiz para essas duas canções, que é Fogo Sagrado, de Carlos Babau, e Pagode Russo, de Luiz Gonzaga. Assim, ó. Fogueira tá acesa, o povo aceso está, parece que alegria chegou pra festejar, na alma dessa gente não existe mais sofrer, o trio de forró vai tocar, a bela ceia, a fogueira tá acesa, o povo aceso está, parece que alegria chegou pra festejar, na alma dessa gente nem existe mais sofrer, o trio de forró vai tocar até nascer, nascer o dia, morrer a dor, que bom seria ser assim, todo dia, dia e noite, noite e dia, fartura de amor, que bom seria ser assim, todo dia, dia e noite, noite e dia, fartura de amor, onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagórios na boa de Coçacó, onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagórios na boa de Coçacó, parecia até um freio naquele vai, vai, parecia até um freio naquele cai, não cai, parecia até um freio naquele vai, não vai, parecia até um freio naquele cai, não cai, entra Coçacó, dança agora, na dança do Coçacó, nem fica Coçacó, fora, entra Coçacó, dança agora, na dança do Coçacó, não fica Coçacó, fora E a fogueira tá acesa, o povo aceso está, parece que a alegria chegou pra festejar, na alma dessa gente não existe mais sofrer, o trio de forró vai tocar até nascer, nascer um dia, morrer a dor, que bom seria ser assim, todo dia, dia e noite, noite e dia, partura de amor, que bom seria ser assim, todo dia, dia e noite, noite e dia, partura de amor. Viva a tradição junina brasileira!